Eu sou um sabiacho Só o que eu sei é a soubia Eu sou um sabiacho Só o que eu sei é a soubia Eu nunca fui doutor Não sou amigo do rei Tudo o que eu sei Tá aqui na minha voz Só sei mesmo o que sou Eu sou um sabiacho Só o que eu sei é a soubia Eu sou um sabiacho Só o que eu sei é a soubia A minha amiga cigarra Foi quem me ensinou Que a vida já começou Não vamos deixar pra depois Comece a soubia Comece a soubia Eu sou um sabiacho Só o que eu sei é a soubia Eu sou um sabiacho Só o que eu sei é a soubia Eu sou um sabiacho Só o que eu sei é a soubia Só o que eu sei é a soubia Eu sou um sabiacho Só o que eu sei é a soubia Eu soubia Eu soubia Eu soubia Eu soubia Eu soubia